A CIDADE NO BRASIL 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 PUSH A CIDADE NO BRASIL 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 PUSH A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Olha só mais uma e agora Ai Joaquina, ai Joaquina E um abraço para os acedores também Muito obrigado por estarem desse lado Vamos lá então Vamos lá A Joaquina, ai Joaquina A Joaquina, ai Joaquina E um abraço para os teus olhos no chão Quem se encontras no chão e no coração Vamos lá A amarela é ouro e branco é prata Quem me quer nada a boca até mata A amarela é ouro e branco é prata Quem me quer nada a boca até mata A amarela é ouro e branco é prata Quem me quer nada a boca até mata Marmela ouro e branco é branca Quente na boca do caralho e mata Vamos lá! Quente na boca do de qualquer lugar E aqui desço, e eu conheço o Egito E a tua mãe, a tua areia reace Vamos lá! A terra é ouro, e branco é prata E na boca é do canho mata A terra é ouro, e branco é prata E na boca é do canho mata Quando te vejo, quando te vejo, Jequina Meu coração, meu coração, meu sol Que joia que liga, que joia que liga, aprendiga Para eu, para eu, para eu, para eu, para eu, para eu Para quem? Vamos lá! A terra é ouro, e branco é prata E na boca é do canho mata A terra é ouro, e branco é prata E na boca é do canho mata 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 Ai, Jequina, traz o meu amor no peito Sim, trafia, o meu amor no peito Ai, Jequina, entre os teus olhos no chão Quem se encontra no meu coração Amaral é ouro e branco é prata Quem se encontra na boca é de quem mata Amaral é ouro e branco é prata Quem se encontra na boca é de quem mata Amaral é ouro e branco é prata Amaral é ouro e branco é prata Quem se encontra na boca é de quem mata Amaral é ouro e branco é prata Quem se encontra na boca é de quem mata Amaral é ouro e branco é prata Quem se encontra na boca é de quem mata Amaral é ouro e branco é branco é prata Quem se encontra na boca é de quem mata Amaral é ouro e branco é prata 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 Era só Jajão, quando não existia o meu amor a mim Era só Jajão, quando eu te fiz, chega sempre a mim Era só Jajão, quando eu te fiz, que moras, que adoras, mim Era só Jajão, quando eu te fiz, que me tira a tua mão O que faço eu, se não tenho teu querido? O que faço eu, se não tenho teu beijinho? O que faço eu, se não tenho teu querido? O que faço eu, que jovem o amor a mim O que faço eu, que jovem o amor a mim Sabes que eu amo meu coração, eu não mereço Eu não mereço Com o que eu vou lá em canhão A visita para a Rio Jajão Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Era só já já Era só já já Quando eu nem quis poder te formar O que faço eu Se não tenho o teu caminho O que faço eu Se não tenho o teu objetivo O que faço eu Se não tenho o nome De encontrar O que faço eu De te mover o meu amor De te amar, e bora Me diz que eu tenho o amor De te usar o meu amor Eu não mereço 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 Vamos lá, bora! Eu não mereço O que faço eu Se não tenho teu perigo? O que faço eu Se não tenho teu beijinho? O que faço eu Se não tenho aonde encontrar? O que faço eu Quis-me a俺ia? Quis-me a bunda. Eu não mereço Eu não mereço Mãe, eu me olhei lá no telhão Tanto se cantar na cara da chão Eu não mereço Eu não mereço Amém, gostou, DJ! Amém, gostou! Amém, gostou, DJ! 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 E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me eniciei E agora estou tão e bem bem E o meu corpo, ai eu gostei Me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me eniciei E agora estou tão e bem bem E o meu corpo, ai eu gostei Avali, Gersinha! Tudo bem virou quando percebi Que só eu e eu estava amando Tudo aquilo que eu achava Pouco a pouco se foi transformando E era apenas para se ligar O meu corpo, ai eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não me esqueci o que passou Ai eu gostei, me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me eniciei E agora estou tão e bem bem E agora estou tão e bem bem Aprende eu gostei, me eniciei E agora estou tão e bem bem E agora estou tão e bem bem E aqui eu queria mais um pouco E aí, meu corpo, ai eu gostei E agora estou tão e bem bem E aí, meu corpo, ai eu gostei Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Pronto, já acabou. Boa, boa. Então agora mais uma aí que vocês... Está muito na moda, temos que ir a esta, que é para animar. Vamos lá. Quem estás vai a dizer? Claro. E tu não sabes do resto. A minha aguadeira é muito fraca. A minha aguadeira é muito fraca. Solta-te, liberta-te, Abre a nossa sensação e o teu curo para o saborear. Solta-te, liberta-te, Não há nada de moda, pois o que sabe eu vou poder aconar. Vou enxar, vou enxar, Vou enxar e pensar toda a noite. Toda a noite. Vou enxar, vou enxar, Vou enxar e pensar toda a noite. Toda a noite. Quando de confusão, Se não estás cansada, Se é de ser desapaixonada, É uma verdade. É uma verdade. Quando a gente sabe, Quando a gente sabe, Quando a nossa sensação, É uma verdade. D shares, 無 The, É uma verdade. Se é de ser desapaHN, Não há muito sítio, Não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe Para lhe perguntar se estás cansada E não é preciso desapaixonada É uma verdade, por vontade de pensar-me Que o coração que ela não tem nada Por isso o banho de paz nos faz Por mim é que a gente tem a fulminha Mas sem que a gente tem a fulminha A gente tem a subir nesta noite Vou beijar, vou dançar Vou pro ponte de me cansar Toda noite Toda noite Quando lhe perguntam se estás cansada Não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe Não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe É uma verdade, por vontade de pensar-me Que o coração que ela não tem nada O banho de paz nos faz O banho de paz nos faz Por mim é que a gente tem a fulminha Mas sem que o coração que ela não tem nada Não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe Vamos lá Vou beijar, vou dançar Vou pro ponte de me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou pro ponte de me cansar Toda noite 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 Então, se estás dançada, Quem é que você se apaixonar? Não é verdade, Toda a gente sabe, Coração que eu não tenho nada, Por isso eu me salve bem, Por mim eu te tentei, Já fui, mais de mim, Por isso eu subi, Nesta noite. Eu vou deixar, vou dançar, Vou até me cansar, Toda a noite, Toda a noite. Eu vou deixar, vou dançar, Vou até me cansar, Toda a noite, Toda a noite. Boa noite, amanhã! Já estou em convosco! Vamos ver quem é, vamos lá Vamos ver quem é, vamos lá Toda a noite, vou beijar, vou ensar, vou fazer pensar, toda a noite, toda a noite. Bora! Bora está o sol, boa! Toda a noite, até amanhã! Lá vai-lhe!